Não pense que você é mais um na multidão e que o Senhor te abandonou e te esqueceu. No silêncio Deus trabalha em favor daqueles que confiam nele, já não pode mais conter, é tamanha a dor que está dentro de você. Mas o Senhor me levantou e com autoridade vou profetizar. Levante-se pois a vitória acaba onde chega, se você pensar que tudo acabou, saiba Deus não desistiu de você. Se você parar o que já começou, Deus não tem prazer em você. Seja abençoado e determinado, não olhe para trás. Se o gigante inimigo contra ti se levantar, com certeza vai cair. Estou contigo, pode seguir. Este é o teu momento, olhe para o céu e você também verá como ele vai se abrir. As promessas do Senhor renovam tuas forças, você deve acreditar e nunca desistir. Não deixe o teu deserto durar quarenta anos, a cidade é ali. Deus não te deixou, Deus não te esqueceu. É somente crer pro teu milagre acontecer. Deus não te deixou, Deus não te esqueceu. É somente crer pro teu milagre acontecer. Entre pela fé na terra prometida, a porta está aberta pra te receber. Não fique caminhando mais quarenta anos, eu passo de fé pra você vencer. Esse é o teu momento, olhe para o céu e você também verá como ele vai se abrir. As promessas do Senhor renovam tuas forças, você deve acreditar e nunca desistir. Não deixe o teu deserto durar quarenta anos, a cidade é ali. Deus não te deixou, Deus não te esqueceu. É somente crer pro teu milagre acontecer. Deus não te deixou, Deus não te esqueceu. É somente crer pro teu milagre acontecer. Deus não desistiu de você Deus não desistiu de você